olá meus amigos é a vida do viajante mais uma vez aqui mostrando pra vocês as belezas aqui no quebrangulo essa barragem aqui que eu vos mostro essa daqui é o bálsamo inaugurada pelo lula essa barragem aqui quando a carangueja fracassou foi ela que mandou algo aí pra palmeira pra quebrangulo que ela abastece aqui no caso as cidades aqui do lado de Paulo Jacinto pra frente sabe eu tô aqui hoje no assentamento aqui Boa Vista em quebrangulo assentamento grande bonito esse barulhozinho que vocês escutam é água água que tem abundância o pessoal trabalha aqui só com irrigação mais esse rumo aqui é o rumo brasileira esse essa barragem aqui é uma barragem muito grande e represaram ela lá na frente tem uns parentes da minha esposa que moram lá para vocês verem a beleza barragem muito grande tem cada peixe que benza Deus cada cobra que faz medo mas isso é a natureza né preservar para poder a gente viver se a gente não preservar o que vai ser das nossas crianças né do nosso dessa dessa geração nova que estão por vindo para um lugar bastante bonita aqui sempre eu ando por aqui fazendo minha luta meu ganha-pão né acho bonito isso aqui é fartura aqui é grande viu um dos lugares que tem mais fartura que eu ando é aqui esse assentamento é o Boa Vista foi fundado aqui pelo nosso amigo Gonzaga Lolo não sei se ele toma mais de conta mas é isso é a luta né cada cada dia a gente renova alguma coisa na vida lá na frente do colégio olha aquela outra casa ali também era de um freguês da gente também é assim a luta né aquela estradazinha que vocês veem ali é a saída para o lado da da cidade de Quebrangulo essa é uma barragem grande viu carangueja não chega aos pés dela é grande e bonita essa barragem bonita é a gente encostar ali e começar a pescar e comer peixe ixi é demais dia desse eu vim um tempo desse nós veio para aí a traída era que nem batatinha frita chega era crocante ô beleza pena que eu não bebo mas quem bebeu encheu o focinho com força e se alegrou é isso aí meu pessoal fiquem com deus e até o próximo vídeo fica com essa visão aí linda que eu queria mostrar para vocês e estou mostrando até mais até o próximo vídeo dá aquele like vamos crescer junto com fé em deus até o próximo vídeo